Bem-vindo no meu canal Pesadelo App É rapaziada, é isso aí mesmo Agora motorista tem como bloquear passageiro, certo? Eu vou mostrar primeiramente como bloquear pela 99 E depois, muita gente não sabe ainda, e já faz tempo Tem como você bloquear passageiro também pela Uber, beleza? Segue o vídeo Aí rapaziada, acabei de deixar o passageiro, peguei do ponto A ao ponto B E como bloquear esse passageiro, certo? Está escrito aqui de azul, avalie Você clica em cima Aqui embaixo já apareceu bloquear, certo? Você vai apertar, dá uma estrela Vai colocar aqui, vou colocar, não colocou cinto Aqui embaixo tem como você escrever qualquer coisa Mas não vou escrever nada, certo? Opa Isso Vai lá Mas só que eu não vou escrever nada Né? Está escrito aqui bloquear Vai clicar em cima Para a sua comunidade, você não receberá mais corrida dessa pessoa Aí você aperta confirmar Aqui está escrito Você bloqueou esse passageiro e não receberá mais chamada dessa pessoa Entendeu? Aí você vai clicar Enviar avaliação Clica em cima Aí você vai apertar aqui Continuar Corrida Pronto rapaziada Você não vai receber mais É... A chamada desse passageiro Rapaziada Assim que você fizer Você deixar o passageiro Você já tem que avaliar Porque depois não aparece Vou mostrar aqui para vocês Está R$34,70, certo? Aperta em cima Desliza para cima Está escrito aqui Corridas Clica em cima Certo? Vou deslizar aqui para cima Vou procurar uma corrida específica Aqui essa de R$37,56 Eu quero avaliar ele E não quero pegar mais ele Clica em cima Vou deslizar para cima Detalhe das corridas Vou clicar em cima Embaixo Está escrito de azul aqui Avalie Vou avaliar Clica em cima Vou dar uma estrela para ele Aí ó Você pode ver Que não vem Embaixo aqui Que não vem Como eu bloquear ele Eu posso colocar Não colocou cinto Sujou meu carro Mão educado Certo? E vou enviar Deu uma estrela para ele Certo? Mas eu posso pegar ele novamente Por que eu posso pegar novamente? Porque eu demorei Então rapaziada Para vocês bloquear um passageiro Assim que finalizar a corrida Você avalia e já bloqueia ele Certo? Agora você vai seguir com o próximo vídeo Como bloquear pela Uber Beleza? Que muita gente não sabe ainda Faça um comentário embaixo do meu vídeo Que eu estarei respondendo todos Tamo junto Valeu Vocês acabaram de ver o vídeo aí Né? É... Como bloquear pela 99 Fácil e rápido Detalhe Vou repetir novamente Sempre que você finalizar a corrida Pela 99 Certo? Finalizou Já avalia Vai estar escrito lá Broqueio Como vocês viram aí Você nunca mais vai pegar esse passageiro Às vezes é uma viagem curta Às vezes O passageiro pediu para você ligar o acondicionado Mas na ignorância Pediu para você ligar o som Né? Às vezes sujou o seu carro muito Certo? Capete Etc Né? Às vezes Quebrou o seu carro de alguma forma Né? Às vezes não tratou você com educação Aí você bloqueia Agora tem como bloquear Você não pega mais esse Dizem que Essa linguajar novo, né? Do Zuber aí Esse pé de rato, né? Então Pela Uber É fácil, rapaziada Quando você dá uma estrela Para o passageiro Você não pega mais esse passageiro E também Né? Se o passageiro te dá uma estrela O passageiro não vai pegar você Como motorista Isso daí, ó É faz tempo essa regrinha Da Uber Beleza? Vocês entenderam, né? Finalizou a corrida Pela Uber Certo? O passageiro não te tratou bem Ou houve alguma desvergência Dentro do seu carro Você dá uma estrela Enviar Já era Você não vai pegar mais esse passageiro O passageiro é a mesma coisa Isso é pela Uber Se o passageiro te dá uma estrela Ele não vai mais te pegar também Beleza? Faça um comentário embaixo do meu vídeo O que você achou aí Essas novas aí Principalmente da 99 Motorista Broqueando o passageiro Isso é bom demais Os famosos, né? O linguajar aí dos Uber Os pé de rato Agora Agora vai ser bom, hein? Vai ser bom mesmo Beleza? Tá vendo esse like aqui? Dá um joinha Pra ajudar o meu canal aí E divulga nos outros grupos De WhatsApp Facebook Instagram Twitter Pra ajudar o meu canal Fortalece aí Se tá uma taja vermelha Embaixo do meu canal Sinal que você Não se inscreveu Clique em cima Que vai ficar Cinza Aí sim Você se inscreveu No meu canal Você vai receber Outros vídeos também Tamo junto Valeu Espero que você esteja gostando aí Até a próxima Tchau